Direto da redação Deixa eu chegar novamente ao Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas Já está comigo aqui no estúdio virtualmente Cláudia, bom dia novamente querida Bom dia Roberto Os moradores da avenida Gabriela Prado, Maia Ribeiro e da rua Pareto Ambas na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro Vinham reclamando de duas bancas abandonadas na região há mais de dois anos E que ultimamente estavam servindo para moradia de roedores E para esconderijos de criminosos que estavam praticando assaltos ali na região Então, atendendo a esse pedido da população local A Prefeitura do Rio, através da subprefeitura da Grande Tijuca E da Secretaria de Ordem Pública Fez a retirada dessas duas bancas na última sexta-feira A ação contou ainda com o apoio da CUNURB e da Secretaria de Conservação E da Guarda Municipal e da Secretaria de Fazer Além dessa operação, Roberto A Grande Tijuca, que compõe aí os bairros Que é composta pelos bairros da Tijuca Vigualiza, Isabelão, Praça da Bandeira, Rio Cumprido e Andaraí Está passando por um processo de revitalização Através do projeto Sub na Sua Porta Que a cada semana realiza reformas nas ruas desses bairros Eu volto com você aí no estúdio Obrigado, Cláudia Bom dia pra você Obrigada, Roberto Pra você também e para todos Essa imagem que você gostou aí da retirada de bancas e jornais da Tijuca São bancas e jornais que foram abandonadas Estavam abandonadas, não estavam sendo usadas E servindo de moradias para ratos, para população de rua Isso reflete o seguinte Uma mudança no hábito de consumo das pessoas Antigamente as pessoas tinham o hábito de chegar à banca do jornal Compra jornal impresso Só que o número de pessoas De a leitura em jornais impressos Reduziu-se muito Hoje nós estamos praticamente com a leitura também digitalizada Então as bancas de jornais Elas tiveram que se reinventar Elas foram comercializar outros tipos de produtos O forte não é mais a comercialização de jornais E muitas bancas, esses negócios foram abandonados As pessoas saíram desse negócio Não há mais lucratividade Não há mais sustentabilidade para quem trabalha nesse ramo Como jornaleiro Então a figura do jornaleiro está desaparecendo Está sumindo Está sumindo da paisagem E as pessoas não estão observando isso Então o hábito de leitura De papel Isso hoje Tem pessoas mais idosas Que ainda conservam esse hábito Mas ele vai reduzindo a cada dia Porque hoje Se tornou cada vez mais simples Você manipular um smartphone E o smartphone se tornou um veículo de massa Porque ele convergiu diferentes mídias A leitura, o áudio, o vídeo Para um único aparelho Para o smartphone Antigamente o veículo de massa era televisão Era rádio Hoje não O veículo de massa se tornou smartphone Esse hoje é o veículo de massa Porque ele Para esse aparelho Para esse equipamento Convergiu As mais diferentes Mídias 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 Obrigado.